Olá, amizade de mi vida, nós estamos na semana da Páscoa, é, eu me lembrei de você. Quero lhe desejar muito amor, carinho, harmonia, paz, que haja nesse dia momentos de reflexão e que as portas abertas por Deus continuem abertas para a tua felicidade. Desejo-lhe bombons de alegria, coelhinhos da paz, balas de felicidade e um mundo infinito de vontades e realizações. Um beijo no seu coração.